Aqui, aqui que eu se amo. Ai, que fofinho! Olha aí. Ai, que fofinho! Ai, que fofinho! Que chame! Que chame! Que chame! Que chame! Olha, olha, olha! Por isso que a gente se chama de Carlitos. A gente fica até de pé. É um filhotinho ali, olha! É um filhotinho aqui, olha! Olha a filhotinha ali, olha! Olha o que faz tanto de cara! Olha o gordinho! Olha o quanto de coisa que você quer amassar! Olha a filhotinha, olha! Veja, veja! Veja, veja, veja! Veja! Veja, veja, veja! Obrigado.